Bom dia, Jesus! Graça e paz na sua casa, na sua vida, na sua família. Vamos começar o dia com Jesus hoje mais uma vez? Sim ou não? Vamos começar assim, juntos, eu e você, e o nosso Criador, o nosso Salvador. Não vamos começar o nosso dia nessa loucura que o diabo quer. O diabo quer que você acorde atrasado, que você não faça exercício físico, que você não coma um bom desejum. Então, o Satanás quer que a sua vida vire uma eterna bagunça, uma correria sem fim, você tudo descabelada, para lá, para cá. Isso é o que o diabo quer, Deus quer outra coisa. Deus quer que você durma cedo, acorde cedo, que você faça exercício, que você se alimente de produtos não industrializados, cada vez mais naturais. Deus espera que você descanse bem, que você respire ar puro, que você tenha confiança em Deus, que você passe tempo com Ele. Deus tem tantas coisas para você, Deus quer que você pegue sol, Deus quer o melhor para você. Essa correria louca, essa sociedade, ela está sendo formatada pelo diabo, para roubar da gente nossa alegria, nossa esperança, a nossa sanidade mental. As pessoas estão cada vez mais frágeis emocionalmente, cada vez mais fracas, cada vez mais doentes emocionalmente. E Deus, Ele quer tirar você dessa loucura toda. Deus quer que você tenha uma vida de tranquilidade, de segurança e de paz. Paz para você. É por isso que a gente sempre inicia o Bom Dia Jesus com graça e paz. Graça é a salvação que vem pelos méritos de Cristo na sua vida. E paz é o que você precisa para viver. Eu também. Então, quando lá na Igreja Cristã Primitiva, eles se cumprimentavam dizendo graça e paz, tem coisa mais gostosa do que graça e paz. A salvação segura em Jesus e paz para poder viver. Paz de coração, paz de alma, paz de espírito, paz como ausência de guerra, paz no meio da tempestade, paz para viver. Então, amigo, hoje a gente vai entender um pouquinho como ouvir a voz de Deus. Tem um ponto que ele é fundamento. Se você não tiver esse ponto, não vai ouvir a voz de Deus. Mas se você tiver esse verso da Bíblia que eu vou ler com você aqui, eu acho que muita coisa vai clarear aí na sua mente. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Obrigado a todos aqueles que deixam um like sempre aqui, porque isso ajuda o YouTube a expandir mais e mais, para mostrar esse vídeo aqui para mais e mais pessoas. Elas possam estar pertinho de Jesus. Eu quero orar com você aqui no final dessa meditação. E lógico, se você não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho das notificações. Tá bom? É muito importante isso. Você vai ser lembrado todas as vezes que chegar vídeos novos aqui no canal. Bom dia, Jesus. Boa noite, Jesus. Leitura bíblica. Tanta coisa espiritual para você. E tudo isso gratuitamente. Tudo isso de graça, tá? Então, que Deus abençoe muito você, sua vida e sua família. Olha só, o texto que eu quero refletir aqui com você e está no Salmo 95, 7 e 8, que diz assim. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se ouvir-lhes a sua voz, não endureçam o coração. Bom, a primeira coisa que você precisa entender para ouvir a voz de Deus é não endurecer seu coração. A gente tem um coração naturalmente duro. Por que o nosso coração é duro? Nosso coração é duro porque nós somos pecadores? Então, o nosso coração, ele se inclina para a briga, para a discussão, para a fofoca, para a maledicência, certo? Para a vingança, para a inveja. O nosso coração, ele é duro para as coisas espirituais. Ele é molinho, facinho para as coisas da carne. Aí é facinho demais. Mas o nosso coração é duro demais. Duro, 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 duro. Quando se trata de coisas espirituais. A Bíblia, ela dá um conselho para você nesse dia, hoje. Ela diz assim, Quando você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. E eu quero fazer o caminho reverso aqui com você hoje. Para ouvir a voz de Deus, deixe o coração sensível. Deixe o teu coração aberto. Por exemplo, tem gente que nasceu numa determinada igreja, seja ela qual for, pode pensar em qualquer denominação aí. E ela morre ali, não é porque ela tem convicção, é porque ela se fechou a qualquer outra verdade bíblica. Ela fechou-se no coração de tal maneira, dizendo assim, a minha igreja é verdadeira, 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 eu amo a minha igreja, eu vou morrer nessa igreja, eu nasci nessa igreja. Ela se fechou. Talvez você esteja certo, mas talvez não. Talvez a sua igreja, ou essa igreja que eu estou falando, não seja tão verdadeira quanto a gente pensa. Então a gente tem que deixar o coração aberto para aprender da palavra de Deus. Por exemplo, fala para mim, o que acontece quando o homem morre? O homem quando morre, ele vai direto para o céu, para o inferno. Quando a pessoa morre, ela vai se reencarnar. Ela vai para um purgatório. Quando a pessoa morre, ela vai para o pó da terra. E o fôlego de Deus volta para Deus, ela fica no pó da terra esperando Jesus voltar. O que você acredita? Eu não sei o que você acredita. Mas eu sei o que a Bíblia fala. Então a minha pergunta é, será que aquilo que eu e você acreditamos está em harmonia com o que a Bíblia diz? Será que a gente vai se reencarnar? Será que tem o meu vô que faleceu, está no céu? Ou está no inferno? Ou está no purgatório ainda? Será que ele está no pó da terra e não tem consciência nenhuma? O que acontece quando morre? Sabe, muita gente ensina muita coisa para a gente, mas a gente tem que buscar na Bíblia o conhecimento. Porque Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem que conhecer a verdade, se você quiser ser liberto. Agora, Jesus Cristo também disse assim, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então se você quiser saber a verdade, você não vai na maçonaria, né? Se você quiser saber a verdade, você não vai buscar no YouTube vídeo de conspiração, dos Illuminatis, e famílias Rockefeller, e tudo mais, certo? Se você quiser saber a verdade, você não vai para uma igreja, porque tem 40 mil igrejas cristãs catalogadas só no Brasil. Você vai procurar nas 40 mil? Onde que você procura a verdade? Ora, você segue a orientação de Jesus, Jesus falou para você, conheça a verdade, a verdade vai te libertar. Aí o mesmo Jesus Cristo diz assim, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então a verdade está aqui dentro. Agora, como que você vai saber a verdade, se você não lê a Bíblia? Por exemplo, Jeremias diz, maldito homem que confia no homem. Então você não vai confiar em mim para saber a verdade? Seria loucura sua. Mas do mesmo jeito que é loucura você confiar em mim para saber a verdade, é loucura você confiar no teu pastor, no padre, no bispo, no missionário, sei lá quem. Então só existe um ponto seguro para você, seja você quem for, é a Bíblia. Por isso que esse canal aqui estimula tanto as pessoas a lerem a Bíblia, lerem a Bíblia, sempre com a Bíblia na mão, sempre com a Bíblia na mão. Você já reparou que eu não fico com o celular na mão, lendo a Bíblia no celular? Porque é uma mensagem subliminar que eu mando dizendo assim, aqui ó, fio, aqui ó, é a Bíblia. A Bíblia vai te orientar, a Bíblia vai trazer o consolo, a Bíblia vai trazer paz, a Bíblia vai trazer esperança, a Bíblia é verdade. A Bíblia não é que ela contenha a verdade, ela é a expressão da verdade. Quer saber teu propósito, os planos de Deus, quer saber quem Deus é, quer saber quem é o Espírito Santo, quer saber qual é o pecado do Espírito Santo, você quer saber o quê? A Bíblia diz, a Bíblia explica, a Bíblia ensina para você. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, os propósitos, o que Deus quer para você, você precisa ter o coração sensível, abra o teu coração, não se feche achando que você é o dono da verdade, que você sabe todas as coisas, porque ninguém é dono da verdade a não ser Deus, ninguém conhece todas as coisas a não ser Deus. Por isso, muitas vezes eu acreditei em alguma coisa, que depois eu falei assim, estou errado, a Bíblia está me mostrando outra coisa, aí o que eu vou ficar? Com o meu orgulho, com aquilo que me ensinaram, com aquilo que alguém da minha família ensinou, um pastor me ensinou, não, eu vou ficar com a Bíblia. Entre a Bíblia e minha mãe, eu vou ficar com a Bíblia. Entre a Bíblia e meu pai, eu vou ficar com a Bíblia. Entre a igreja e a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. É claro, eu sou um seguidor de Cristo. Essas denominações todas aqui, que a gente frequenta, batista, adventista, presbiteriana, metodista, menonita, católica, desculpe, todas as igrejas aí, certo? Quando Jesus Cristo veio aqui a essa terra, não existiam. Aliás, igreja na Bíblia, não é uma denominação, não é um templo. Igreja na Bíblia, é juntamento de pessoas. Isso é igreja. Se eu estiver aqui com mais dois amigos aqui, a gente estiver lendo a Bíblia aqui, é que isso aqui é igreja. Não é igreja, não é o teu templo não, não é lá com a rua Carlos de Carvalho 400. Entende? Aquilo é um templo. Agora, a igreja de Cristo é onde as pessoas estão reunidas. Pode ser nesse banquinho aqui, pode ser no banco da tua praça, pode ser no parque, pode ser na praia, pode ser na tua casa, pode ser no templo também. Mas a igreja de Cristo é onde as pessoas estão. Porque ele já não habita mais, em templos feitos por mãos humanas. O meu corpo, eu sou o templo do Espírito de Deus. Então abra o teu coração para aprender coisas novas, doutrinas novas, verdades novas. Busque, estude, procure, entenda, leia, vá atrás. Sabe? Então, como ouvir a voz de Deus? Esteja disposto a ouvir. Esteja disposto, saiba, quando você vai ler a Bíblia, fala assim, Senhor, me ensina aquilo que tu queres. Fala assim, Senhor, eu quero aprender da tua palavra. Me ensina aqui, eu quero aprender aqui, aqui dentro, é que eu quero. E isso é sábio. Isso é inteligente fazer. Isso o católico pode fazer, o protestante pode fazer, o evangélico pode fazer, o pentecostal pode fazer, o espírita pode fazer, o ateu pode fazer, o desigrejado pode fazer, todo mundo pode fazer. Inclusive você. E se esse vídeo chegou até você, talvez seja um recado de Deus, dizendo, pare de se fechar nas tuas próprias crenças, e abra o teu coração para ouvir a voz de Deus, guiando a tua vida, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja profissionalmente, abra o teu coração para isso. Tá bom, querido? Que Deus abençoe você. Se você puder, compartilhe essa mensagem, se você quiser apoiar, de uma maneira ainda mais ativa, esse canal, vem aqui embaixo, tá escrito assim, seja membro, clique ali, eu deixo sempre um videozinho aqui no final, eu deixo sempre aqui no final, o videozinho do seja membro, clique ali, você vai entender o projeto, aqueles que se tornam membros, como forma de gratidão, eu escrevo diariamente, uma meditação, escrita, envio para os membros aqui do canal, vai ser um prazer, uma alegria, contar com o seu apoio, que Deus abençoe você, vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, ajude-nos a entendermos, o Senhor falando a nós, que o nosso coração esteja aberto, a ouvirmos a tua voz, e cumprirmos o teu desejo, na nossa vida, esteja ao nosso lado, Pai, sempre em nome, por amor de Jesus, amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e o fortaleza, e é Ele, quem desembarassa perfeitamente, o seu caminho. o seu caminho. Deus é a sua força e o seu caminho.